Música Fala rapaziada, beleza? Wolfie aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje eu tô aqui com a Miss Pinguina Oi, oi pessoal, aqui é a Miss Pinguina E como é que rola aqui o negócio? Bom galera, o último episódio foi com o Caso, né? Nossa, o namorado se revelou aqui, Miss Queria falar pra você, soltou a franga aqui, Miss Medo de abelhinha Mas bom, pra quem não sabe como que funciona é o seguinte Eu e a Miss vamos ter 32 look blocks e vamos ter que abri-las, né? Aí elas vão dropar itens, óbvio E a gente vai ter que tirar um PVP melhor de 5 Aí cada PVP, tipo assim, eu perdi o primeiro Eu conto um negócio A Miss perdeu o segundo, ela contou o negócio Então, Miss, você pode contar como nenhum Você pode contar 5, você pode contar 2 Vai defender a sua sorte, Miss Tá bom E se eu tiver que contar 5? Aí moeu pra você, Miss Aí moeu Tá preparada já? Vamos lá? Pronto Pega aí, vamos lá Vamos lá, vai Pera, é esse aqui que tu pegou do outro lado Pronto Ah, eu tô com medo Eu tô com muito azar no look block de a mente, pessoal Mas vamos lá 3, 2, 1 E valendo, Miss Vou ficar bem aqui Não! Faleceu E voou Faleceu, vamos ver Ai Ai Eu não dou sorte, velho Ai Eu não dou sorte, velho O que é isso? Não! Ai Não, não, não Dificult, dificult zero Dificult zero Opa Opa, opa, opa Olha lá A Miss cheia das coisas já Cheia das coisas Opa Olha lá A Miss cheia das coisas já Sai disso Não, foi mais ou menos, né? O Wolf tá mal aí, hein? Tá feio Tá feia a situação aqui, velho Eu tô ouvindo Ai, mano Você tá bem, Miss? Você tá com coisinha? Mais ou menos, né? Defina seu mais ou menos É, tem uma coisa boa Uma Uma? Um minho, um minho Beleza Peguei um negocinho bonzinho Olha Duas pilhas de porco já Aqui Vamos ver Opa, ouro Opa Opa Um peitoralzinho Peitoralzinho É bom Ai, galera Vai, torce Torce Ai, que delícia Outra coisa de porco? Sério? Olha aqui Ai, que delícia Que delícia E não vem nada de bom pra mim Isso é roubado Ai, que delícia Ai, que delícia Eu acho que não tá dando sorte esse lado aqui, não Você quer trocar de lado Quer trocar de lado? Ué Aqui, uma vara de pescar Opa Nossa, que vila de ladrão Por quê? Olha aí, troca com ele alguma coisa Deixa eu ver Nossa, um capacete, 14 diamantes Você é louco Tá de brincadeira que é a quarta coisa de porco que nasce aqui Tão gostando dos porquinhos Ai, não Você não veio com isso O Luguin Ai Não Faleceu Faleceu O Luguin ganhou de mim só com esse ovinho Só com esse negócio aí, velho Não Não Você tá bem? Tem uma bruxa Ai, o caso caiu no Skype Filha da mãe Tem uma bruxa Ai, outra bruxa Tá dificulte Tá dificulte Tá dificulte Pronto, pronto, pronto Você tá bem, miss? Ai Yeah Grande diamante É meu É meu É não Já pegou Nada teu Sem nada Tô acabando aqui, miss Eu tenho 4 do que bloco, só É... Eu tenho 15 ainda, cara 15? Uh Não 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 Baitas diamantes, meu Baitas diamantes, meu Isso não vale, sério Não vale Baitas diamantes, meu É... Pra mim só tá vindo a asa Uh Eu acabei, miss Eu acabei aqui Tô de boa Eu vou começar a fazer as minhas coisinhas aqui Eu já tenho madeira também Tá Miss, fala pra você que eu tô bem forte Deixa eu falar pra você aí É... Eu não tô nada Nada forte? Tô, agora tô Ai, o que que você fez, meu Talvez, talvez Eu esteja boa O que que você fez, meu Não, esse aqui não é bom Opa Ah, eu tô ouvindo Eu ouvi Não, esse aqui não é bom Não Oof, oof O que, o que, o que Ai, ai Sério, isso? Dificult zero Aí, vem Tá quase Seis Já acabou? Tá quase Deixa eu ver o negócio aqui Uh Lala Uh Não, esse aqui não é bom Não Uh Lala Não Uh Lala Bolo Você não sabe o que eu vou fazer, Miss Você não sabe o que eu vou fazer Não, não sei O que é? Ai, Miss Sabe os ourinhos aqui, então? Tô pegando todos Ouro? Não Tô pegando todos Todos meus Todos meus Ai, é Não, mas eu não tenho uma santa Não adianta Ó, você não tá pegando a sua maneira do caso, não, né? Você não tá pegando a sua maneira de falar a sua maneira do caso, não, né? Miss Miss Não Relaxa Relaxa Miss, meça as palavras É, eu acho que agora é só construir É, eu tô acabando aqui de fazer as vezes Vou construir É, eu tô fortinho Fala pra você, Miss Deixa eu ver o que é que eu posso fazer Isso aqui Tá bom Aqui, aqui, aqui Vou tirar isso aqui Tchau Isso aqui também Isso aqui também Pronto Você veio forte, não? Um, mais ou menos Eu tô pronto, Miss Pera Pera aí, tá? Ai, eu não tenho a perda do Ender Tem um diamante Tenho, tenho, tô Muito obrigada Olha como eu sou legal, velho Meu Deus Como que pode Alguém ser tão legal, né? Muito obrigada Pera, agora eu vou jogar fora esse aqui Aí eu perco quase esse diamante que eu te dei, tá ligado? Tô pronto Tá pronto? Então vamos lá, Miss Deixa eu dar um barra time 7 e 0 aqui Vamos lá Você tá pronto pra começar? Eu tô com medo de perder Mas vamos lá Vai 3 2 1 E valendo Ai, você comeu do capiroto Ero Não, tá me combando Show Show Não, 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 não Isso, não, não Isso, a gente Ouve, tô com o meu também Não vale A gente vai ficar aqui É uma eternidade Ai, a gente fica A gente fica Essa espada tá com o quê? Tá com algumas coisas Por quê? Ah, eu tô ouvindo Tá forte essa espalda Porque tem que saber O que que ela tá? Nessas espaldas aí, Miss Rapaz, não, tá me combando Acabou a minha espalda Já? Vem, vem Vem, vem, vem Você não vai perder de mim, né? Aqui, mate, 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 mate Vem lá Ai, que generais tão chatas Você não tá Que picareta, né? Você não tá Era o quê, tia? Eu vou fazer uma espalda De diamante pra você Vai, Miss Mas já conta um, vai Eu quero saber um, vai É, deixa eu ver Uma coisa Uma vez Eu tinha ido pra aula Sem comer, sabe? Aí tá certo Eu tava com fome, né? Óbvio Só que no dia anterior Eu só tinha jantado Um miojo Então eu fui sem comer, né? Tá certo Quando deu intervalo Eu me, nossa Finalmente eu vou comer Eu tava pensando Naquela pizza, sabe? Quando chegou no meio Da escada Eu desmaiei E todo mundo viu Porque eu tava no intervalo Aí eu Eu caí bolando Fui lá pra baixo Qual foi a sensação, Miss? Sabe? Foi bem vergonhoso Eu me senti um boneco Sendo jogado Alguém me tira daqui Por favor Aí depois me deitaram No chão Da coordenação, sabe? E tinha uns quadradinhos, né? Na sala E todo mundo tava lá E todo mundo tava lá Tipo de 1,50 pessoas Olhando pra mim No chão Nossa, eu ia ficar Nossa, eu ia ficar com muita vergonha Juro Foi muito vergonhoso Você é louco, velho Mas eu consegui escapar naquela hora Daquela vezinha Eu quero saber mais um Não quero saber Não quero saber Mais uma coisa Vai, vamos saber Uma vez eu viajei Numa... Como é que chama? Aquelas coisas do colégio Que a gente viaja Viagem do colégio? Tipo uma excursão, sei lá Sei, sei Aí a gente foi pra Natal Nossa, que legal Nossa, a minha é ir pra faculdade Aqui da cidade Assim, pra Natal Que inveja A gente passou uns 4 dias lá em Natal, sabe? Aí a gente foi num aquário E tinha um tubarão Aí o pessoal falou assim Ah, pode pegar no tubarão Aí ninguém do colégio, né? Queria ir Porque tava todo mundo com medo e tal Aí o bicho na zona, né? Eu sou a bichona mesmo Você é bicho que você grava e fala No mesmo tempo, Miss? Eu gravo e falo E aí eu fui lá E fiquei fazendo carinho no tubarão É isso aí Mentira? É Mentira que você é louco, um tubarão Eu peguei nele Fiquei lá, passando a mão Na cabeça dela dele E ele não comeu seu braço, não? Não Foi bem louco Depois eu acho que hoje eu não faria isso Você é maluca, velho Você é maluca Ah, mas o cara falou que podia, ué Nunca que eu ia encostar num tubarão Você é doido Sabe qual é a textura da pele? Sabe aquela parede assim Meio cara quenta Que a gente pega? Ah É daquele jeito a pele dele Ai, velho É meio Uma lixa, sei lá E se ele te morde O que você ia fazer? Ah, sei lá Eu ia perder o braço, né? Bem de leve? Ia ser só isso Então vai Vamos pra terceira, então Vai, vamos lá Vai Quero ver você ganhar uma, Miss Quero ver você ganhar uma Não é possível Uma Vai Três Dois Um e valendo, vai Não Já vou fugindo, já Não Sai, Wolf Show Show Vai, Miss Cadê a sua PVPzão? A Miss era mó boa No Skyward Que mó boa? Isso não existe Isso nunca existia, Wolf A Miss ganhava de Minutin' Não tem que ter run, galera Saber? Ah, não tem que ter run Que é correr Não é PVP, né? Não, 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 não Morre, morre, morre Morre o ovo Morre, amigo Show, amigo Vem cá Vem cá Não, não, não Ai, ai Já sei por que tá assim, Miss Espera O que? Valendo, valendo, vai Tava no difficulty zero Ah, tá Calma Vem cá Coma um pãozinho agora Não, vem cá Olha o que eu tenho aqui, Miss Olha o que eu tenho aqui Não Não acredito, Wolf Ah, eu vou ser legal Não vou usar ela agora Usar ela agora Mas o momento chegará Chegará Ui, ui Não, Miss Não, Miss Vem, vem Alefante, seu namorado ganhou de mim Vem Não Não, por que você colocou isso na cama? Jimmy Oh, o Jimmy Bruder Aí sobe Não, não, não Não Matei, eu não acredito Eu tô bem triste Eu vou usar a minha poção também na próxima, tá, Miss Eu não brinco mais com você também, não Não acredito Eu não brinco mais com você Eu não brinco mais com você Tá, mas eu vou falar Uma vez eu viajei por um hotel fazenda, sabe Hum Aí Eu Eu tinha uns 15 anos E eu fiquei com uma menina lá Mas você não sabe o pior, Miss O que foi? Você acredita em Apaixonar na primeira vez? Ah Eu acredito que eu caia aqui Vai, acredito Ela falou que, tipo Eu comecei a falar com ela Não sei o que Eu tava gostando dela Ela me zoou Falou porque eu gostava dela Na primeira vez que eu tinha ficado com ela E ela nunca mais Falava comigo Nunca diga Que você gosta da primeira vez Mas eu não ia vê-la nunca mais, Miss Ela morava lá no, sei lá Onde Judas perdeu as botas Mas você foi zoado É Eu não gostei, juro Eu não gostei Eu fiquei bem triste Ih, que menino burro Que menino latário Eu fiquei bem triste Eu não gostei da atitude dela, não O que você falaria, Miss? Tipo, o caso, por exemplo Pegasse no primeiro encontro E falasse que gostasse de você No primeiro encontro É, sabe aquela Chloe, sabe? A barra Aquela loirinha Que loirinha? Aquela A Chloe Aquele meme Uma menininha Olhando assim de lado Com os dentes meio Eu ia olhar daquele jeito pra ele Você é muito má, Miss Você é muito má Por que as meninas são más, né, pessoal? Vocês não acham garotos e... Não, não acham São más, sim São muito más Não São muito más Ah, beleza Vamos pra quarta Agora eu vou tomar uma poçãozinha Miss, desculpa É, então eu vou fugir Eu vou cobrar de tudo Vai, vamos lá Três Dois Um E valendo Eu tô fugindo Não O que é isso? Meu menino É muito forte Eu não vim pra nada Por que você veio pra cá? Porque Eu tinha chance Mas que chance Mas que chance, filha De fugir Mas eu não sabia que aqui tinha uma escada Vai, mas eu quero saber mais uma, Miss É... Quando eu era... Quando eu era menor No colégio De menor? Eu era a mais alta, sabe? De todos De repente, todo mundo entrou na puberdade E só eu fiquei pequenininha Sério? Eu fiquei a menor De todos Você ficou triste? Não Sei lá Mas é só um fato curioso Você não ficou triste, não? Não, mas eu tinha uma amiga Que ela sempre ficava olhando Ai, tô tão alta Não sei o que Depois ela passou de mim Toda a vida que ela me viu Ela falou assim Ai, tu lembra que eu era menor que tu E não sei o que E agora eu é... Tá Você queria ser mais alta Ou você queria ser mais baixa, Miss? Eu acho que eu queria ser um em 5 centímetros mais alta Você tem quantos? Um em 60 65 Ah, eu tenho... O caso que é gigante, né, Miss? Ele é meio grandinho, né? O caso, galera Pra quem não quer ver, pessoalmente Tem quanto? Em 90, Miss? Eu acho que ele tem um em 88 Um em 89 O caso é um ogro O caso é um ogro O meu fermento Mas vamos lá, Miss Pra última Você tá preparado pra contar a última? Ou será que eu tô preparado, Miss? Você tem uma flecha? Uma flecha? Eu não tenho Não tenho Que triste Eu tenho isso, Miss Tô Eu vou ser legal Não, tudo não, tudo não Todas não, todas não Todas não Pega duas, pega duas Não, pera Eu peguei todas agora Então, duas Duas, vamos lá Vai Vamos lá Só tenho isso, mas de coisas boas Vamos lá, então Três Dois Um E valendo, vai Último Saindo aqui Saindo Sai o ovo O ovo, não O ovo, não O ovo Ah, você não saiu Não Não Você tá com o meu coração, Miss Então, né Miss, não fuge Olha que village Tudo bem Vai village Não Miss, fugir é feio Fugir é feio Feio Nunca mais assim Participar em série de PVP Eu vou perguntar uma coisa Pra ser o último fato Pode ser? Pode Como você conheceu o caso? Eu conheci o caso Na internet Na internet? Como assim na internet? Porque eu vi ele Eu achei ele um gatinho, né Aí eu falei assim Aí eu fui atrás e falava com ele Aí ele falou comigo É sério que você que foi atrás? Foi É isso aí, menina Tem que ter atitude Se eu nunca estivesse indo atrás Ela não estaria namorado dela hoje A gente não estaria namorando hoje Porque os meninos É muito mole, então Realmente Hoje em dia Não, mas sempre Os caras sempre foram meio Meio Mas como, Miss? Você merece Ó Uma salva de palmas Pra você ter ido atrás dele, Miss Mas galera Esse daí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui O like favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal O canal da Miss tá na descrição Se você não conhece Se inscreva lá Que é muito legal E, Miss? Oi Mais uma vez, vai Não? Ó Então é isso aí, Miss Quer falar alguma coisa? Não Eu quero muito É Da minha muito obrigada Por eu estar aqui Mas que eu nunca mais Viam passar esse PVP Muito obrigada Que eu fui humilhada Então é isso aí, galera Um beijo Um abraço E tchau